Pronto, hoje começamos de uma maneira diferente, assim já sabem qual é o tema do vídeo e podem ficar aí bem ligados até ao fim, porque eu vou falar dos pincéis que o Jeffree Star desenhou e fez para a Morphe Brushed. Olá chicas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, pois é, hoje começámos de uma maneira bem diferente do habitual, assim já ficam a saber qual é o tema, eu estava de uma maneira tão ansiosa para falar deste tema hoje, que decidi logo começar o vídeo a mostrar aquilo que ia falar. Ia chegar o dia, eu já sabia o que ia acontecer, desde que o Jeffree Star anunciou, mas estava ansiosa para que chegasse o dia do grande lançamento e eis que chegou e eu vi a hora que iam ser lançados e eu pensei, bem, isto vai esgotar num instante, portanto eu vou-me pôr colada o ecrã do computador e vou conseguir os pincéis. E pois então assim foi. Mais ou menos 10 minutos antes da abertura da página para comprar os pincéis, fui para o computador, estive lá até à hora de começo e pimba, acho que fui uma das primeiras, se não a primeira aqui em Portugal a conseguir comprar os pincéis do Jeffree Star. Mas passado 2 minutos de eu ter feito a compra toda, direitinho e etc, recebi o e-mail e blá blá, eu voltei outra vez ao site só para confirmar se eventualmente não tinha esgotado e para o meu espanto já estava tudo esgotado. Portanto, toda a coleção que o Jeffree Star lançou para a Mofi Brushes esgotou em minutos. Desde esponjas, pincéis, os pincéis individuais, os pincéis em conjunto, tudo esgotou em minutos. Eu fui ao Instagram e ele estava a chorar em frente ao ecrã do telemóvel porque o povo no mundo todo esgotou a primeira coleção que ele fez para a Mofi. Não era de nada, tipo, não era nada de outro mundo e não era nada daquilo que eu já não estivesse à espera, daí estar mesmo à frente do ecrã àquela hora. Até porque os pincéis comprados naquele dia em conjunto ficavam mais em conta do que posteriormente e traziam a bolsinha que eu vos mostrei também como oferta, entre aspas. Portanto, ficou bastante baratinho, na minha opinião. Eu já conheci os pincéis da Mofi, tenho bastante os pincéis da Mofi. Portanto, espero que estes... Eu ainda não abri, está tudo fechadinho, está tudo selado aqui dentro. Espero que estes tenham também a mesma qualidade. E agora aqui uma parte, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, subscrever aqui o canal e verem o vídeo até ao fim e se gostarem, claro, de deixar um like no vídeo para que eu possa crescer também. Bem, vamos ao que interessa. Então, vou aqui desempacotar aqui a cena. Isto vem com esta partezinha de papel. Depois tem então a bolsinha, que é toda transparente rosa, claro, não é? Ora não fosse reflissar. E tem holográfico aqui toda à volta. Aqui diz Mofi vezes Jeffree Star. Então, isto é basicamente... Pode-se usar como um estojo, como é óbvio, mas se nós abrirmos, ele abre assim. Por isso é que isto está... Por exemplo, se nós olharmos assim para ele, está ok. Mas se vocês colocarem, tipo assim, virado para vocês, fica as letras ao contrário. Com os nomes ao contrário. Mas é mesmo assim, porque a ideia é nós abrirmos e isto assim fica direitinho, ok? Aqui dentro, então, vem aqui uma parte de suporte, que isto não é preciso, mas faz com que a parte dos tojos fique direitinho, que é plástico. E vêm os icónicos pincéis dentro de uma bolsinha que eu ainda não tirei. Portanto, são sete. E aqui estão eles. Vou abrir aqui com vocês, porque ainda não abri. Tcharam! Aqui estão eles. E ainda vêm dentro da outra bolsa, cada um deles, que também vou tirar. Mas pronto, estão aqui. Vamos lá tirar isto tudo. Oh, meu Deus! Olhem-me para esta delicadeza de cabo. Que coisa mais linda! Eu não vou usar isto para trabalhar, como é óbvio. Mandei vir estes pincéis para mim, para mim. Mandei vir para a minha pessoa, não é para usar para trabalhar. Estes são mesmo para mim. Aqui estão eles. São sete. E, basicamente, eu vou falar um bocadinho de cada um deles e para que é que cada um serve. Bem, este aqui serve para, então, colocar pó transglucido no rosto. É assim, mais bicudinho, mas é muito fofinho. Este pelo é incrível. Eu acho que vou gostar muito disto na pele. Este, mais rechuchudinho, é para base. Também é tão fofo, meu Deus! Ele é bastante denso, tem muito pelo. Mas é fofinho e não é muito alto, o que permite que a base fique bem espalhada no rosto, como eu gosto. Espalhada, mas não riscada. Tenho a certeza que vai acontecer isso. Depois temos este, que podem usar para o iluminador. Ok? Temos este para o contorno, tão fofo. Meu Deus! Bem, isto vai ser incrível. Temos dois de olhos. Este mais para esfumar, este para colocar sombra, que também dará para esfumar devido aos polinhos. E temos, por fim, mas não menos importante, o das sobrancelhas, que eu provavelmente vou usar mais para fazer eyeliner, tendo em conta aquilo. Para além de ser, como eu gosto, assim, enviesado, é muito fininho e eu adoro para o eyeliner. Pronto. São, então, os sete. A minha ideia hoje, ao estar assim com esta cara, não é? Vocês já sabem o que é que acontece quando eu estou com esta cara. É fazer uma maquilhagem, então, e usar os pincéis. Provavelmente vou buscar só mais um ou outro, de outra coleção qualquer, para usar à mistura. Mas vou-me focar só nestes para experimentá-los a primeira vez e para falar um bocadinho deles. Vamos a isso? Estou de volta já com os meus gachinhos megalómanos na cabeça e vamos começar. Então, primeira coisa, já sabem que é colocar os meus primers. Vou usar este da Vichy, que é um hidra booster. Portanto, vou colocar com as mãos, em todo o rosto. Usei, então, este hidra booster mineral 89 da Vichy, que eu gosto muito, já falei várias vezes, inclusive, no meu Instagram também. E uso em quase todas as minhas clientes, porque ele adapta-se a todo tipo de pele, porque seca bastante rápido. E isto é, basicamente, um booster de água. É incrível e é super hidratante e fisquinho na pele. Depois de colocar o mineral 89, vou usar este da Make Up For Ever, que é uma pré-base liçante. E vou usar só na zona T, que é a zona que ganha sempre mais oleosidade. E agora, antes de começar a colocar produtos em creme na cara, vou pulverizar o rosto com a minha água de beleza da Caldali. Pronto, tenho a minha pele prontinha, é começar a maquilhagem. A primeira coisa que vou fazer é colocar base pelo rosto todo e vou usar a minha da Lancome Tente Visionaire. Vamos dar uso ao primeiro pincel. Vou usar este, que é o da base, que ele parece bastante fofinho. Vamos ver como é que ele trabalha na pele. Espero que não deixe aquela base com aspecto muito riscado, porque eu não gosto de nada. Oh, meu Deus, isto é tão fofo. Ele é incrível. E não deixa nada a pele arriscada. Oh, meu Deus. Deve precisar, I love you. You are the best. O pincel é fenomenal. Tipo, ele espalha a base e deixa tão fininha que é incrível. Bem, esta base também não é de alta cobertura, mas ainda assim fica mesmo fininha e tipo natural no rosto, o que eu estou a gostar muito, muito, muito. E acho que já nem é preciso passar com a esponja como eu gosto de fazer sempre. Portanto, primeiro pincel, aprovadíssimo, aprovadíssimo, aprovadíssimo. O próximo passo são os corretores no rosto e para isso podia, por exemplo, usar este pincel que é indicado para o contorno. Contudo, também daria para colocar os corretores. Ainda assim, não vou usar este porque eu quero experimentá-lo no contorno, por isso vou espalhar mesmo com uma Beauty Blender. O Jeffree Star também lançou esponjas. Eu só não mandei vir porque eu não consigo experimentar outras depois de me habituar a estas e então não quis deitar dinheiro fora. Tenho a certeza que eram boas, ok? Mas ainda assim eu não quis arriscar porque ainda custavam para aí uns 19€, se bem que é quase o preço da Beauty Blender e aquela trazia para aí umas 2 ou 3. Contudo, eu não mandei vir, mandei vir só os pincéis e continuo a usar as minhas Beauty Blenders porque tenho uma lata delas e não gosto de arriscar noutras. Já tive muito mais experiências. E por falar em Beauty Blender, vou usar a minha Beauty Blender de fazer o baking e vou já usá-la com o meu pó translúcido da Laura Mercier. E vamos dar uso a mais um pincel do Jeffree Star. Vou agora retirar o excesso do pó, que é com este que se faz. Podiam aplicar mesmo o pó diretamente na pele com ele, contudo eu coloquei com a esponja para fazer o baking e agora sim vou retirar com este. Oh meu Deus, isto é tão fofo. Ao mesmo tempo que vou fazendo uma espécie dos movimentos circulares e retiro o excesso do pó, ele também passa no resto das zonas do rosto que não levaram diretamente o pó e é suficiente na minha pele. Ele é tão fofo, foi o melhor que eu experimentei até agora, é incrível. Também não sou experimentei um na verdade, mas este bate o outro. É muito fofo. Mega, mega, mega incrível e aprovado. É terrível. Adoro. É muito, muito fofo. Agora vou fazer um ligeiro contorno ao rosto. Vocês já sabem que eu não gosto de nada, é exagerado e que apenas faço normalmente num sítio. Portanto, vou usar então o tal, que é próprio para contorno e vamos ver como é que ele se vai cortar. Para isso vou usar a minha paleta de contornos que eu construí da NYX e vou usar esta cor mais clarinha, que é o suficiente para mim. Ah, isto é muito fixe. Adoro. Olhem, gosto muito porque deixa um ar super natural ao contorno. Não fica muito marcado o risco. Também eu, pronto, estou a ter a mão levezinha, não é? Como é óbvio. Ainda assim, ele espalha muito bem e deixa o ar natural, que é aquilo que eu gosto no contorno. Como ele é muito fofinho, permite que fique mais natural. Claro, se tiverem a mão mais pesada, podem fazer um contorno mais forte e marcado. Ainda assim, eu não gosto. Gosto que eles vanessem no rosto. Bem, é incrível este pincel também. Meu Deus, isto vai ser um problema escolher o que eu mais gosto, não é? Até agora ainda continuo a ganhar o do pó. Mais um para a conta e que gostei bastante e vou dar imenso nisso. E o blush que eu vou usar será o meu favorito de sempre de há anos, que vocês já ouviram falar, não é? Que é o do Flor Mar e é o Blush On, que é o Sunny Coral. Ele é lindo e eu não o troco por nada. E por fim, na pele, falta aqui o iluminador My BFF. Aquele brilhinho que toda a gente devia colocar no rosto, porque é lindo e bem colocado. Fica maravilhoso. Para isso, temos então o pincel que eu prefalei há pouco, que é apropriado para o iluminador. E vou usar também uma paleta do Jeffree Star de iluminadores, a Platinum Ice. E vamos ver aqui uma corzinha. Vou usar a Canary Blink, a cor Canary Blink. Pronto, que é esta, que é tipo um douradinho. Já para não falar neste iluminador de incrível Jeffree Star, não é? Nem é preciso. Também já tem review da paleta aqui no canal. Muito nice este pincel também, bastante preciso aqui para o iluminador. Fotinho de nariz, não é? Obrigatório. Aprovado também para o iluminador, que é aquela coisa que eu nunca dispenso e coloco sempre, tipo, antes de passar aos olhos, vou colocar mais uma vez a minha água de beleza da Caudalie e hidratar os lábios com o hidratante da Yves Saint Laurent. Vou dar aqui um jeitinho à minha sobrancelha com esta parte do glupião do pincel do Jeffree Star. Olhem, gosto bastante do glupião. É gordinho, mas tem um espaço fixe entre os pelinhos, portanto é muito nice. Eu tenho para aí uns 5 ou 6 e só gosto de 1 ou 2. Sim, estas coisas também consigo gostar ou não. Pronto, já dei um jeitinho para ficar assim com um aspecto mais bonito, não é? E agora sim vamos aos olhos. A primeira coisa a fazer nos olhos é colocar primer de sombras, não é? Naturalmente. E eu vou usar este da Zouiva, que é para sombras mate, porque eu hoje vou só trabalhar com sombras mate. Portanto, vou-lhe colocar um bocadinho em toda a pálpebra. Vou fazer o caixa de lixo em baixo do olho, para não dar as neiras, não é? Por mais cuidado que a gente tenha, acaba sempre por cair alguma sombra. Vou usar o meu pózinho de translúcido da Issa Lorraine. As paletas que eu vou usar são estas da Zouiva, ok? Elas, eu tenho as 3, é um conjunto de 3 paletas, vocês já as viram aqui também. E vou, antes de mais, selar a pálpebra com uma sombra neutra, sem brilho algum. Vou usar esta mais clarinha. E vou selar toda a pálpebra por cima do primer de sombras que coloquei. E o pincel de Jeffree Star já serviu para outra coisa, para selar a pálpebra. Pronto, antes de continuar a trabalhar o olho, vou já colocar um bocadinho de iluminador na zona da arcada da sobrancelha e vou usar exatamente o mesmo que usei para iluminar o rosto, portanto o canário bling. Vou usar esta sombra aqui, que é a mais clarinha destas paletas, para colocar na zona interior do olho, portanto, no canto interno do olho. E depois vou só fazer um ligeiro esfumado no canto externo, no eyeliner, e está uma make-up pronta. Estou a usar este pincel, que foi o mesmo que usei para selar a pálpebra. Ele é muito fofinho. E é incrível, porque para além de colocarmos a sombra, ele também ajuda a esfumar. Agora vou usar este, que é o de esfumar as sombras, e vou fazer aqui um esfumadinho no canto externo, em castanho. Vou começar por usar este castanho aqui. E começar a criar profundidade no olho. Olha, muito mais este, bastante preciso. Não é aquele pincel de esfumar muito aberto. É mais pontiagudo, e é bastante preciso no local onde queremos colocar a sombra. Incrível. E agora vou só escurecer ligeiramente com esta aqui do lado. Porque a ideia hoje é ter uma matelhagem simples. Portanto, vou só escurecer aqui o cantinho externo. E pronto, está feito a parte do esfumado. Para mim, isto hoje chega. Agora vou só colocar um bocadinho mais de iluminador na arrecada da sobrancelha, fazer o eyeliner e está pronto. Dois pincéis aprovadíssimos, gostei muito deles. São muito fáceis de esfumar e de aplicar a sombra. E não fazem demasiada poeira, porque são bastante precisos. Para o eyeliner, vou usar então o das sobrancelhas. Com o meu gel da Inglot, o 77, e o Duraline também da Inglot. Ele é mesmo muito, muito fácil de utilizar, porque ele fica mesmo fininho e não há pelos que se desvaneiem para os lados. Portanto, o eyeliner fica incrível. Pronto, feitinho. Muito fácil. Retirar o excesso do pó. Se quisessem, podiam esfumar sombra em baixo das pestanas de baixo, mas eu não vou fazer. Vou apenas iluminar um bocadinho o cantinho do olho para colocar um bocadinho de brilho à make-up. E vou usar o meu pigmento da Pitches & Cream, que é o Bollywood. Vou colocar aqui uma mega máscara de pestanas. Vou usar esta, que eu tenho usado muito ultimamente, que é da L'Oreal Paris. E hoje não há pestana precisa. Vamos mesmo só assim. E para terminar esta make-up, falta o quê? O batonzinho. E vai ser também do Jeffree Star. E este é o Celebrity Skin. E é matte de longa duração. Fixador de make-up. É da Mix. Uma maquilhagem bem fácil de fazer, onde só usei quase os pincéis do Jeffree Star. E consegui-me apaixonar só numa maquilhagem por eles e pelo trabalho incrível que eles fizeram. Portanto, agora vão ser os meus melhores amigos na minha bolsa de maquilhagem pessoal. O que é que eu posso dizer dos pincéis? Bem, que gostei muito deles e se vocês já repararam, não é? Bem, que o pelo é super fofinho. São muito fáceis de trabalhar qualquer um deles. O que eu mais gostei, sem dúvida alguma, que foi o do Pop, porque ele é muito, muito fofo no rosto. O que confere uma sensação muito agradável. Para além de serem lindos de morrer, não é? Com este cabo cor-de-rosa. Acho que o trabalho que fizeram foi incrível. E podia perfeitamente usá-los para trabalho profissional. Mas eu estava mesmo à procura dos pincéis para mim, para uso próprio. Porque os meus que tinha já estavam a ficar um bocadinho danificados. E não eram assim de nenhuma marca específica. Eram pincéis que eu já tinha há algum tempo. Portanto, estava mesmo à procura de uns novos. E estes acho que vão ser o ideal. Portanto, se quiserem comprar, acho que é uma boa compra. Contudo, agora já não vão encontrá-los de certeza absoluta ao valor que eu os comprei. Eu salvo erro eles agora. Quando voltarem, nem sei se já há no site, voltam para o valor de 89€, salvo erro. Acho que é assim uma coisa com a bolsinha incluída e tudo. Podem comprar, por exemplo, só um ou dois em separado. Contudo, eu achei que o conjunto era bastante completo. Por isso é que eu comprei. E eu, ao invés dos 89€, como comprei no pré-lançamento, ficou-me por 50 e qualquer coisa de euros, salvo erro. Portanto, acho que não foi nada caro porque fica a menos de 10€ cada pincel. E isso, para profissionais, é impossível quase comprar um pincel que seja em condições por menos de 10€. Por isso, sim, acho que vale muito a pena. São muito, muito bons. E é um investimento que vocês aí em casa podem fazer. Porque em vez de andarem a comprar pincéis que se calhar custam 5€, mesmo que sejam na farmácia, na Wells ou etc, que duram, tipo, sei lá, um ano. Estes, de certeza, vão durar imenso tempo. Se os cuidarem, como deve ser, duram mais tempo do que esses e, tipo, acaba por sair a 8€ e pouco cada pincel. Agora, um bocadinho mais, como é óbvio. Mas, ainda assim, acho que é um investimento muito bom porque têm aqui pincéis bastante versáteis e conseguem fazer muita coisa com eles. Pronto, espero que tenham gostado do vídeo e não conseguem gostar dos pincéis porque não os experimentaram, mas viram o acabamento que dá e como foram fáceis de trabalhar. Fiz uma maquilhagem que vocês podem recriar aí facilmente em casa e de se pôr sem estar aqui na explicação demora no máximo a fazer 20 minutos. No máximo, 20, 25. Por isso, um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo.